É na mão mesmo. Ah, velho, ah não, mano. Ah, sai fora, cara. Bora desviar o seu mariquinha. Vai tudo. Ai, não, velho. Que isso, mano? Nossa, sai fora, mano. Que isso? O TG, não vai não, mano. O tanto que eu dei nele aí. Não. Vem cá, lá, galera. Ah, mano, eu dei muito só com TG, mano. Ah, mas esse rezeiro tá metido, né? Ô, TG, na moral, velho, que é isso aí, velho? Não sei. Na moral, TG. Olha essa bosta desse hack aí, mano. Vai no TJ ali, tio. Ai, TJ. Ai, TJ. Eu tenho que ficar desde muito clicando aqui, não, demente. Socorro. Ah, velho. Tá ligado, gente? É uma surra, doido. Roubou minha kill, hein, Calilhack. Você roubou minha kill. Você vai falar que tá multado. Que isso, que isso, que isso, que isso, mano? Sai daqui, eu vou sair daqui. Sai daqui, seu cachorro. Ah, não, ah, não, velho. O TG roubou kill ali, mano. É verdade. O TG roubou kill ali do Calilhack ali, velho. Sai, Calilhack. Eu não tô batendo em ninguém, velho. Eu tô correndo aqui de boca. Vem, vem, vem. Mano, podia ser um ringuezinho quadradinho, fechadinho, mano. Caraca, doida. Sai, miséria. Sai, miséria. Tá, doido. Ah, ô, tem pra roubar minha kill aí, mano, ó. Na moral, a vontade de ter uma pistola aqui. Caraca, mano. Que isso? Cambada de carniça, viado. Sai daqui, carniça. O cara só de camarote ali. Só de camarote aqui, ó. E aí, rapaziada. Onde faz ação aqui? Mano, na moral, quando eu tô dando soco nos outros, parece que eu tenho que dar 50 socos. Deixa eu matar alguém, deixa eu matar alguém, mano. Vai que eu tô apostando em vocês aí, ó. Meu Deus, ele tá doendo. Juro por tudo. Deixa eu matar alguém, deixa eu matar alguém aí. Já ouviu falar que... Ah, não, velho. Na moral, até início, os jogos hackeia, mano. O cara tá dentro da parede ali, mano. Estamos aqui nesta arena de porradaria, onde vocês conseguem... Ah, o Calhão Lixo chegou depois, querendo pegar aqui o... Pega aí, sete miliantes aí. Um dando soco no outro aí. Estamos aqui nessa arena... Arena War, entendeu? Onde você pode averiguar aqui a situação. O Calhão, balãozão. O Calhão, balãozão. O Calhão chegou no Calhão, o Calhão já chegou no Calhão, o Calhão já acabou dando... Vai, Pedro. Olha aí, velho. Olha aí, o cara de hacke aí, ó. Mano, o personagem fica parado, velho. Mano. Olha só, o Residente chegando no TG. O TG, o Calhão já tá trocando... O TG já vem chegando, dando uma voadora do adulto e do Residente. O Residente... O TG já pegou no soco nele. O TG aterrou, correu pra trás de novo, chutou o ar de novo. Deu outro soco, agora usou o cotovelo, usou a mão esquerda. Olha lá, olha lá, o Calhão Hacker. Não, olha lá, o Calhão Hacker, na moral, viado. Na moral, o Calhão Hacker, você roubou minha kill, mano. Tô batendo no cara aqui tem meia hora já, mano. O TG já levou o soco, já deu no ar de novo. O TG já tá entrando na treta, tentando voltar ali. O TG já tá levando... Na moral, viado, Calhão Hacker, tá multado aí, mano. Tá multado se estiver falando aí, véi. Dá, vai com essa fogadinha lá pro pé. Na moral, viado, na moral, esse cara tá me tirando, mano. Esse cara tá me tirando. Galera, bate no S. Ah, véi, na moral, bate nele aí, TG. Isso aí, moleque. É profissionais, véi. Pô, véi, ah não. De um dia, beleza? De um dia. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Moleque, que lixo, você tá fazendo isso também, Lucão? Olha o outro R. O Lucão tá fazendo isso também, o que ele tá reclamando aí? Galera, você não tá usando um R pra bater, eu acho. É, eu tô usando um mouse, véi. R no mouse. R é muito melhor. Vamos ouvir. Ô, mano, o Kaleohacker, ele tá roubando muita kill, mano. Lixo, né? Ele fica só esperando, se o cara bater, vai pegar o leipo no... É. Ele sentando o Fortnite, por quê? Pô, véi, o Lucão não morre, véi. Os caras me dão um soco, viado. Eu morro, viado. Olha lá, um soco. O cara tá usando aquele bagulho lá de chave de... Você é fora, Kaleohacker. Vai sair da água, moleque, seu piche. Chaga não, chaga não, chaga não. Olha lá, assistência. Olha o tanto de assistência que eu dei ali, véi. Vou gerar o C, mano. Olha aí, galera, imita o Kaleohacker e o... E o dois, e o menino, hein? Um ano, véi, né? Como é que vocês imitam esse cara? Para a porta da porra aí, meu irmão! Quem? Imitando o Ted pra lá. O DJ que manda aí, o GR. Tá bom. O DJ que manda aí, o DJ? Ah, bateu no Igor. O DJ que chega pro último, mano. Olha só o T, o DJ. Cadê seu amigo indiano, meu irmão? O MN, vou flat, indo pro rumo da treta, vai chegar na voadora. Dá o... Olha, o Kaleohacker, já elimina aí. Ó, o Kaleohacker, ó. Olha o Kaleohacker, roubando. Tá fazendo o Kaleohacker, mano. É o R, DJ. Você tá errando todo o soco. Não, não, viado. É porque que, ó... Olha aí, ó. Tem que ver. Tá vendo? O R, ele dá sequência. Eu... Eu tô dando... É o Shift, viado. Não, o R não. É o R, é o R, é o R, é o R. Tem que segurar o R? Não. Aí, Lopão. Fica apertando o R igual doido. Nossa, o Kaleohacker, eu cheguei depois, mano. E mata todo mundo. Acho que não, velho. Juro que se eu... Se eu visse, se eu visse o Kaleohacker, o Soliste dele, um tapão no... Ah, Lopão, na moral, se eu roubou... Roubou minha kill, mano. Roubou minha kill, mano. Pô, velho, você fica me chamando de kill, que é o D-X. Chamando de kill? É, pô. Não sou kill de ninguém, não, caralho. Sai daí, Lopão, na moral, mano. Deixa eu matar o Kaleohacker, ó. Por exemplo, o Kaleohacker, o Kaleohacker, entendeu aí? Sai do meu Kaleohacker, deixa eu comer os lanches em parte dele. Comer seus lanches, tava matando o Kaleohacker. Ô, TG, sai. Fica quieto, fica quieto. Não, é ele que ia me atrapalhar. Abra o óleo. Deu o lixo do Kaleohacker. Que isso, que isso. O Kaleohacker, ele rouba muita kill, mano. Só a minha, ele roubou umas 53. Mentira. Ele não sabe jogar, mano. Ele não sabe jogar. Vem roubar kill, não, Carniço. Não vem, não. Imagina ele no Free Fire, cara. Sai fora, Jô. Gordo Miserim. Sai de medo. Sai de medo. Ah, velho. Vai vir outro aí, ó o Kaleohacker. Ó o Kaleohacker, ó. Vai roubar kill. Quem tiver com zero mortes, vale 100 kills, beleza? Saca aqui, seu cachorro. Toma. Vai ficar parado. Tô com essa, mano. Ó o Kaleohacker, vai chegar ali nos caras já roubando kill. Você já tá te marcando, não é possível. Eu tô te marcando por quê, doido? Tô trocando com você. Olha lá, o Tejoto me bateu ali, velho. Tejoto roubou minha kill, me matou. É mentira. Galera, vocês tem que entrar dentro do círculo aí, pra brigar dentro do círculo, ó. Ah, é, velho? Agora me faltando um minuto. Ah, agora eu entendi. Sai, Ted, carniz. Tá vendo que eu tô entrando aqui não, velho? Não. Nossa, o Ted, na moral, esse moleque é um lixo, mano. Deixa eu multar ele aqui. Mano, faltando um minuto a gente descobriu que é pra brigar aí dentro, velho. É nada, mulher. Que pra brigar? A pessoa vai fazer uma kill, ó, lá. Manta lá dentro do ringue lá. Entra o caramba, mano. Tem que entrar dentro do ringue, família. É, vai morrer ali, ó. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Entra dentro do ringue, meu Deus do céu. Vou matar. Mata, ele tá lá dentro. Trump? Que isso, mano? Todo mundo morreu. É, e o Kalel ganhando, roubando o kill aí. O Kalel rouba kill demais, mano. O Kalel rouba kill todo o tempo. Vai pra você ver, Venta. Vê, o Kalel matou o TG, então tá que é lixo. Tá na hora, hein. Caraca, meu carinho, ele faz toda uma pose pra dar o primeiro soco, por isso que ele toma. Viado. Olha lá, no... Não, não, mano. Eu preciso te matar, TG. Minha vista tá toda embaçada, porque eu morri. Fala lá, o cara vai ganhar só de volta aqui, o dos outros. Olha o soltão de soco que eu dou, mano. Os caras me dão dois socos. Ele não é muito, só esperamos o que chega. Agora ele tá matando o geral, velho. Só aqui, não. Pera aí, olha não. Caraca, mano. Foi... Ah, não. Ah, não. Moral, 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 velho. Miserável, velho. Miserável, velho. Amém. Tchau, tchau.